Olá pessoal, meu nome é Ricardo, eu vim aqui falar com vocês hoje, saiu o calendário do PIS Pazepo 2020? Pois é pessoal, não saiu, algumas pessoas falam que saiu, mas não saiu, está previsto sair agora em novembro, para janeiro de 2021, que nós já estamos próximos já, entendeu? As pessoas que trabalham no ano 2020, como todo mundo faz, a gente trabalha no ano e recebe o PIS Pazepo no outro ano, muitas pessoas falam que quer comprar um novo, alguma coisa, perder dinheiro, infelizmente o dinheiro foi pago auxílio emergencial, então vai sair pessoal, a partir de novembro até janeiro de 2022, está próximo, está chegando e as pessoas vão receber, de fevereiro para junho vai receber, as pessoas trabalham no ano 2020 e de 2021 em seguida, em frente de junho em diante, eu vou receber dois PIS no ano que vem, o PIS do ano 2020 e o PIS deste ano 2021, então vai sair os dois PIS, infelizmente as pessoas contam com o dinheiro do PIS, mas infelizmente ainda o calendário não saiu ainda, mas vai sair marcando as datas que vai receber as pessoas de todo mês, vai receber em janeiro, recebe em fevereiro, vai sair eu, Ricardo aqui, Nunes, vou estar sempre autorizando para vocês, de primeira mão, vou pegar assim que sair o calendário, vou mandar para vocês, vou fazer um vídeo gravando o calendário certinho para vocês, mas até o momento ainda não saiu pessoal, infelizmente muitas pessoas necessitam de pegar o PIS Pazepo, necessita, entendeu? Trabalhador que trabalha o ano, para poder outro ano receber, mas como eu disse, mais uma vez, foi pago o auxílio emergencial com esse dinheiro, então acabou adiando para 2022, nós estamos em novembro, está chegando, então, aí assim que sair agora de novembro até janeiro de 2022, vou estar falando com vocês aí, obrigado pessoal, siga aí, Ricardo Nunes, no YouTube, siga meu canal, dá um like, dê um ativo sininho para você receber sempre as notificações, sempre vou estar gravando um vídeo aqui, falando com vocês, tudo a respeito, deu o seu direito, obrigado, fica com Deus, um abraço a todos eles. Obrigado.